A partir de outubro vai ser iniciada uma ação de fiscalização nas empresas que não corrigiram suas informações nas declarações junto ao fisco. Identificamos 25 mil empresas que omitiram receitas referentes a nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço e também vendas recebidas através de cartão de crédito ou cartão de débito. Essas empresas foram objeto de cruzamento pelos auditores da Receita e auditores estaduais e municipais e comunicamos a elas. Elas têm um prazo agora de se autorregularizar e as autuações pela Receita e pelos fiscos estaduais e municipais iniciam a partir desse último trimestre de 2017 e vão ocorrer durante o ano de 2018 também. Foram duas ações desencadeadas pela Receita Federal. A primeira iniciada em abril. Teve o objetivo de alertar mais de 7.200 empresas com maior risco de acidente de trabalho sobre problemas identificados nas contribuições para a Previdência Social. A ideia antes de autuar é ser transparente com o contribuinte que tenha declarado a Receita mas tenha cometido algum equívoco na sua declaração. O foco da outra ação da Receita foi o falso Simples. Empresas pequenas que não se enquadram no programa do Simples Nacional para a Microempresa, mas que recolheram imposto como se fossem empresas pequenas. No cruzamento dos dados, mais de 14 mil empresas foram identificadas. A Receita emitiu alertas que somaram valores sonegados de aproximadamente 420 milhões de reais. Até agora, quase 1.200 empresas já retificaram os débitos que contabilizaram 50 milhões. Será autuado pela Receita com uma multa de ofício de 75% sem prejuízo e da imputação de juros também pela taxa Selic. Obrigado. Obrigado.